O meu nome é Ricardo Henriques, eu trabalho para a EDP Comercial, tenho 43 anos e 20 anos realmente de experiência nesta área, sempre relacionada muito com a tecnologia, mas mais concretamente nos últimos, diria, 6 anos, eu tenho estado sobretudo a procurar encontrar formas de transformar a operação e a forma como nós executamos o nosso negócio com abordagens completamente diferentes, que muitas delas acabam por recorrer ao digital. Portanto, isto tem muito a ver com a forma como nós, por um lado, percebemos o nosso próprio negócio, porque uma coisa é nós pensarmos o nosso negócio e achamos que ele é efetivamente executado de uma determinada forma, ou que ele está a acontecer no dia-a-dia, numa loja, no contact center, de uma determinada forma, e na verdade nós temos aí algum enviesamento, porque muitas vezes há uma distância, uma diferença entre aquilo que nós pensamos que é efetivamente o nosso negócio e, por exemplo, a experiência que nós estamos a dar aos nossos clientes. Portanto, e é muito a essa área que eu tenho dedicado e também, sobretudo, às novas formas do trabalho, portanto, tudo o que tem a ver com a introdução de mecanismos e ferramentas que permitem, no dia-a-dia das pessoas, deixar que essas pessoas deixem de ser robôs. Ou seja, essas pessoas tipicamente, em muitas das atividades que fazem, têm alguma parte do seu trabalho que é muito repetitivo e, portanto, tenho-me dedicado, sobretudo, a essas áreas. É a transformação do negócio por via do digital, ou seja, como é que o digital pode servir nessa transformação do negócio e que não tem a ver, em concreto, com o facto de eu ter uma nova app ou ter um site, mas sim na forma como eu penso, eu conheço e eu executo o meu negócio. E é muito a esse nível que estamos, efetivamente, a trabalhar na transformação do negócio, recorrendo muito ao digital e, sobretudo, porque a tecnologia evoluiu tanto que, hoje em dia, permite-nos muito fazer esse caminho e de uma forma rápida, porque a própria tecnologia tem vindo a ter aqui uma evolução muito interessante, que é, muitas vezes, no passado, nós deparávamos com esta tecnologia interessante, mas para pessoas que estão do lado do negócio é difícil e o que nós começamos a ver é muita ergonomia digital, ou seja, tecnologia que é pensada não para programadores informáticos ou pessoas que vêm de tecnologias de informação, mas sim, por exemplo, para eu ter um gestor, um economista, um matemático, um psicólogo, portanto, profissões completamente diferentes a conseguirem mexer nesta tecnologia e a tirarem partido de uma forma diferente e a trabalharem até de uma maneira completamente diferente. O Process Mining é, de facto, um conceito ainda, embora com 20 anos e que nasce, portanto, com o professor Will van der Salt, na Holanda, com uma tese de mestrado, apresentada em 1999, e onde, na prática, tem a ver com a forma como nós olhamos para os dados. Ou seja, ele descobriu e demonstrou que é tecnicamente possível, através de um olhar diferente e de uma mutilação diferente dos dados, conseguir reproduzir o fluxo da execução dos nossos processos. Dando um exemplo muito concreto, se eu observar, por exemplo, um sistema de saúde, vamos imaginar, e se eu tiver, portanto, dados que me permitem, por exemplo, observar que um determinado utente foi ao hospital a uma consulta e mais tarde foi fazer um exame, e mais tarde foi, por algum motivo, ser intervencionado numa cirurgia. E ao longo do tempo eu vou guardando este rasto digital, então eu consigo ver em fluxo o ciclo de vida destas entidades que eu quero seguir, que pode ser, neste caso, estávamos a falar de um utente que vai ao hospital, mas imagino, pode ser uma pessoa que saiu de casa e que, entretanto, vai para o trabalho, portanto, tem a ver com as suas deslocações, andou a pé, andou de transportes, andou de carro, ou pode ser, no nosso caso, em concreto, a observação dos nossos próprios processos de negócio, que é, por exemplo, eu ver o ciclo de vida de uma fatura, desde que ela foi gerada, até que ela foi paga, ou não foi paga, ou, por exemplo, um contrato, que antes de ser um contrato era apenas uma oportunidade de negócio, e, portanto, nós conseguimos ver isto sempre numa perspectiva de ciclo. E a grande vantagem, face àquilo que era o passado e que nós conhecíamos, do data mining, que é muita uma comparação que se faz com o process mining, é que aqui nós estamos a juntar duas ciências, a ciência dos dados e a ciência dos processos, portanto, e com data mining, tipicamente, nós só tínhamos a ciência dos dados por trás, ou seja, acabávamos por pegar nos dados e criar apenas indicadores de desempenho, mas que muitas vezes, ao definirmos esses indicadores, nós próprios já estávamos a introduzir enviesamento. Exemplo, eu quero saber quantas faturas é que foram geradas num determinado período e que foram pagas em X tempo. Eu aqui já estou a definir uma série de critérios, porque penso que as faturas são geradas e são pagas num determinado momento. A questão é que isto é aquilo que eu considero que acontece, só que há muitas variantes do processo, porque parte dessas faturas entra em anomalia, algumas nem sequer chegam a ser geradas e, portanto, é toda essa observação que nós conseguimos fazer com o process mining, que tem também componentes de data mining, como é óbvio, mas numa perspectiva mais de processo. Eu posso dar exemplos de computação à escala, ou seja, nós fazemos essa observação tendo em conta que temos um universo grande de clientes, mas eu posso dar outro exemplo, que é um exemplo até do domínio público, que é, por exemplo, pegar num dataset público e anonimizado de pacientes, digamos, da Coreia do Sul, que, entretanto, fizeram todo o ciclo de registro desde que foi, digamos, identificado o sintoma de infecção COVID-19, depois teste e depois alto hospitalar ou falecimento e, portanto, nós aí o que conseguimos fazer é essa computação toda de forma completamente agregada e, então, ver os tais caminhos e as tais variantes, porque, tipicamente, o que nós sabemos é que, de facto, as pessoas têm sintomas, depois testam e depois têm uma alta hospitalar ou há um processo de falecimento, mas isto é, digamos, o chamado Happy Path, ou seja, é o caminho mais comum, aliás, é o caminho que nós chegamos ao pé de um humano e ele tem muita facilidade de explicar. O que é que ele tem mais dificuldade de explicar? É, por exemplo, quando nós temos parte desse dataset em que algumas pessoas, por exemplo, tiveram que repetir várias vezes o teste, entretanto tiveram alta hospitalar, mas por algum motivo tiveram que voltar novamente a um evento anterior, portanto, há muitas variantes que acontecem, mas a forma mais simples até de percebermos esta questão do que é que são variantes do processo tem muito a ver com este exemplo que eu vou dar, que é o exemplo, por exemplo, de clientes que pedem o cancelamento de um determinado serviço e, portanto, o fornecedor normalmente o que faz é, ok, depois processa esse mesmo cancelamento e então notifica os clientes por carta ou por e-mail, portanto, o processo mais simples é o cliente faz essa solicitação, portanto, pede o cancelamento do serviço e depois o fornecedor tem nos seus sistemas e nos seus processos mecanismos para, então, cancelar o serviço e voltar a contactar o cliente a dizer, olha, está tudo ok, portanto, cancelei o serviço. Este é o caminho mais comum. A questão é que aqui pelo meio há muitas situações e muitas variantes que acontecem. Exemplo, uma delas é eu pedir o cancelamento do serviço, mas por algum motivo o fornecedor não o integrou em sistema, houve uma falha qualquer e nem sequer iniciou o processo de cancelamento do lado dele, portanto, eu jamais recebi qualquer notificação. Ou então, aqueles casos em que ele até cancelou, mas depois houve algum tipo de problema, porque não me enviou a carta ou não me enviou o e-mail, portanto, e tudo isto são variantes e estas variantes é que depois podem determinar, eu, do ponto de vista até de indicadores de desempenho, de negócio ou sobre os meus processos, ter uma visão completamente distinta. Porquê? Porque se eu vir só o caminho mais comum, eu, na prática, o que é que preciso de perceber? É, ok, quantos cancelamentos recebi e ao limite quantos clientes é que notifiquei face aos cancelamentos que recebi. Só que há muito mais coisas a saber lá por trás e nós aí temos um conceito muito interessante que usamos em Process Mining que tem a ver com o iceberg dos processos. Ou seja, há uma parte do nosso negócio e dos nossos processos que nós conhecemos. Estamos confortáveis, aliás, temos muitas ferramentas para irmos vendo e controlando aquela parte que é visível. A grande dificuldade é quando nós começamos a mergulhar e quando nós estamos ali já a 2, 3 metros de profundidade, nós aí começamos a ver que o iceberg tem expressão, há coisas que acontecem ali e começamos a sair da zona de conforto do nosso conhecimento. E já não falo daquilo que vem do fundo desse mesmo iceberg e que muitas vezes este Process Mining nos traz. Aliás, porque aqui estamos a falar também, e esse é um aspecto e é um desafio humano, de tecnologia sugestiva. Ou seja, não estamos tanto a falar de tecnologia que nos permita a nós humanos configurar uma série de indicadores de desempenho, estamos a falar de tecnologia que pega nos dados que nós lhe damos e essa própria tecnologia faz-nos um conjunto de sugestões que nos conduzem a então tentar perceber o que é que se está a passar efetivamente com o nosso negócio. O que é um grande desafio, não é? Ou seja, todos os CRMs e BIs que andam aí, toca lá reescrever isto tudo porque no final está tudo mal. Exatamente. Não, e esse é um aspecto muito interessante que é, então quando nós olhamos, portanto, e aí é bastante interessante porque tanto temos, por exemplo, sistemas mais out of the box, ou seja, mais herméticos do ponto de vista de desenho funcional, ou seja, que já prevêm que o processo se execute de uma determinada forma e portanto com um grau de customização baixo, esses aí, em princípio, quando nós os vamos observar, deviam ter um um desenho de fluxo relativamente linear. A questão é que há dois grandes fatores que determinam essa variância, que é o grau de customização que nós introduzimos nesses sistemas, portanto, que é as particularidades todas de cada negócio e de cada empresa, e por outro lado também os graus de liberdade que nós às vezes queremos dar aos utilizadores, porque os utilizadores têm um grau de criatividade muito grande e, portanto, é um pouco que é aquele balanço entre ser demasiado restritivo na operação de um determinado sistema versus alguma liberdade que depois se pode pagar com complexidade que estamos a gerar em sistemas. Bom, eu creio que aí há que estabelecer um bom balanço, porque às vezes a criatividade humana também é muito benéfica. Eu dou um exemplo concreto que se observa também com Process Mining. Por exemplo, nós com técnicas de Process Mining conseguimos perceber também quando uma determinada atividade está a ser executada por um robô, por exemplo, e aqui já agora, só para desmistificar a questão do que é um robô, estamos a falar de software que mimetiza comportamento humano. Portanto, anteriormente era uma tarefa manual que alguém estava, digamos, no seu desktop a desempenhar através da navegação com o seu rato em várias telas e, portanto, a introduzir informação através do seu teclado. Aqui o que estamos a dizer é que há software que mimetiza esse tipo de interação, portanto, com os sistemas operacionais. E, portanto, o robótico Process Automation, portanto, o RPA é muito nessa linha. Mas, e aqui eu estou a fazer um pouco o paralelismo entre Process Mining e Process Automation, porque, por exemplo, nós com Process Mining também identificamos, como é óbvio, atividades que podem ter propensão a serem automatizadas, mas também identificamos o contrário. E isto, neste momento, não existem ainda muitos casos a serem, digamos, levados deste ponto de vista, mas que tem a ver com o seguinte, que é tirar a conclusão que, por vezes, em determinada atividade faz sentido de reverter uma ação que era automatizada e executada por um robô, voltar a ser feita por um humano. E eu vou dar um exemplo concreto disto, que é, por exemplo, nós com Process Mining conseguimos ver um processo a ser executado de forma linear e, portanto, sem repetições, situações, mas às vezes temos situações, por exemplo, quando estamos a falar de um agendamento. Um agendamento é algo que é uma atividade que tanto pode acontecer uma vez, como pode acontecer com repetição, duas, três, quatro vezes. E neste tipo de atividades que se repetem, por vezes, nós podemos observar que a primeira vez pode ser feita por um robô, mas uma segunda ou uma terceira já deve ser feita por um humano. Porquê? Porque, entretanto, há ali um grau qualquer adicional de complexidade que o humano pode intervir de uma forma complementar à tal máquina, mas com muito mais sucesso do que se esse momento estivesse automatizado. E nós com Process Mining também conseguimos ver essas coisas. Eu aí vejo que é uma grande oportunidade para a Europa. Ou seja, e em matéria de dados, já agora fazendo um paralelismo muito simples, o que é que nós observamos? Na Europa e com o RGPD, portanto, tipicamente nós tentamos proteger os dados e reservá-los a cada indivíduo, portanto, é muito esse o conceito da individualidade. Nos Estados Unidos, a realidade é diferente e, portanto, esses dados, ao limite, pertencem às empresas e ao Oriente, na China, esses dados pertencem ao governo. Portanto, nós temos aqui o indivíduo, as empresas e o governo e aí o que eu vejo é que a Europa pode, e aliás está a fazer um caminho nesse sentido, que é passar e dar um sinal ao mundo de ser um digital trust leader. Ou seja, porque a questão do digital, que aliás é uma revolução que está a acontecer, mas que está agora ainda no início do seu caminho, é óbvio que introduz muita aceleração e vai ser muito disruptiva para a sociedade, mas a médio-longo prazo tem que ser pensada de uma forma ela própria também sustentável. E, portanto, eu aí considero que a Europa está a olhar para a sua própria realidade e a tentar constituir um ativo que, porventura, os seus concorrentes ou competidores diretos não estão e basta ver como é que, por exemplo, na China, essa questão dos dados é elevada, ou mesmo no caso dos Estados Unidos. Portanto, eu aí vejo que, de facto, há que estabelecer sempre o tal equilíbrio, porque a inovação, apesar de tudo, tem um ritmo e também não pode ser totalmente travada, mas ainda assim nós sabemos que há ali, digamos, um limite máximo, que na Europa é um ligeiramente mais curto, mas o facto de ser mais curto pode ter consequências favoráveis para nós próprios a médio-longo prazo. Portanto, numa perspectiva mais de curto prazo, nós eventualmente veríamos que, às tantas, essa não é a melhor abordagem e, portanto, até temos alguma sensação de, bom, não somos tão inovadores porque estamos permanentemente a ser travados pela regulação. Mas eu acho que aqui há um equilíbrio que tem que se estabelecer entre a regulação, a própria tecnologia e também a proficiência do digital, ou seja, o ritmo também da própria educação e, portanto, são, aliás, três coisas que, apesar de tudo, andam a ritmos diferentes, mas quanto melhor nós conseguirmos compatibilizar estes ritmos, eu acho que melhor vamos conseguir ultrapassar aqui estes desafios. Bom, eu acho que nós, de facto, depois da pandemia, estamos claramente a ser uns empurrados claramente para o digital, portanto, não estavam à espera, foram surpreendidos e têm que ir porque é inevitável para sobreviver, e outros que já estavam, digamos, a surfar essa onda e, portanto, agora até vão tirar algum partido desse movimento. Mas eu acho que o digital, curiosamente, muitas vezes é associado à tecnologia e eu acho que tem muito pouco a ver com tecnologia. Eu acho que tem muito mais que ver com mindset e tem muito mais que ver com aquilo que as pessoas pensam, essa conversão naquilo que é a própria cultura das empresas, os próprios estilos de liderança influenciam muito o grau de digitalização dos negócios e das sociedades como um todo. Portanto, eu diria que o foco nesta questão do digital deve estar muito menos do lado da tecnologia, porque essa nós já percebemos que está imparavelmente a ganhar, a passos largos, muito terreno, e, portanto, eu diria que o grande desafio está mesmo em percebermos como é que, do lado das pessoas, elas também se preparam ou elas próprias olham para o digital. E há um facto muito curioso nesta matéria de pessoas que tem a ver com muitos adolescentes que, hoje em dia, entre os 7 e os 17 anos, vão com uma preparação quando um dia entrarem numa faculdade, e que não tem que ser uma faculdade de tecnologia, mas que, imagina, aos 12 anos sabem SQL, aos 14 anos estão a programar em Java, portanto, e essas pessoas podem ir, e, aliás, esses adolescentes de hoje, um dia vão tirar um curso de Direito ou de Economia, porque o que está ali em causa não é tanto a questão deles virem a ser programadores informáticos, mas sim com uma competência que é um pouco como nós aprendermos a tocar um instrumento. E isso está a acontecer. E essa, eu diria que é também um pouco a preocupação que tenho e que se vai vendo, que é, de facto, depois este gap que existe entre essas pessoas que estão a ter, hoje, essa experiência, e aquilo que lhes vai acontecer, daqui a poucos anos, quando entrarem numa faculdade e perceberem que estão numa realidade e num contexto que está desalinhado, não é? Nós, em Portugal, para ter uma ideia, por ano, devemos estar a formar, não chegará a 100 cientistas de dados. E, portanto, isto, tendo em conta que uma em cada cinco empresas têm um grau de digitalização elevado, acho que é um bom sinónimo do caminho que nós temos para fazer. Eu creio que sim, mas para que isso aconteça, e uma das melhores formas de nós aprendermos a falar uma nova língua é deslocarmos para um ambiente onde só se fala e só se tem essa experiência. Portanto, a partir do momento em que nós passamos por essa experiência, é muito mais fácil aprender uma língua do que, propriamente, à distância, tentar passar por esse processo de aprendizagem. E o que é que eu quero dizer com isto? É que, por exemplo, a questão do trabalho remoto, que era um canon anteriormente à pandemia, em que muitas empresas nem sequer estavam preparadas nesse sentido, e eu acredito que também muitos líderes de empresas tinham reservas relativamente a essa matéria, depois de todos nós termos que passar por esta experiência que tivemos, inclusivamente desses próprios líderes, acho que é um no-brainer, ou seja, são padrões que têm claramente mudado, e por um motivo muito simples, é que nós agora vamos observando essa questão, por exemplo, da produtividade e do trabalho e a questão é que o resultado continua a aparecer. Portanto, independentemente de nós termos a pessoa a trabalhar em casa, no escritório, é óbvio que o trabalho remoto tem aqui outros desafios, mas é apenas um exemplo, entre muitos, que realmente faz todo sentido nós repensarmos, e em matéria de educação, o que eu penso, e vamos vendo alguns bons sinais nesse sentido, é que é preciso realmente também nós repensarmos a forma como educamos as novas gerações, porque aquele método mais tradicional, muito baseado só na aprendizagem de um conjunto de conteúdos que muitas das vezes os alunos assimilam temporariamente e passado alguns anos perderam, porque entretanto essa memória apagou, comparativamente com algumas escolas que nós agora vamos vendo que ensinam a aprender, é algo completamente diferente, e isso nota-se quando, nota-se quando essas pessoas depois chegam às empresas, porque tornam-se claramente top performers, e portanto, porquê? Porque é simples, são pessoas que estão com uma predisposição natural para aprender coisas novas e, portanto, têm uma capacidade adaptativa, e eu creio que aí Portugal tem um ativo e pode efetivamente dar passos largos nesse sentido, temos que nos focar e eventualmente afastar-nos um bocadinho de algumas abordagens mais tradicionais, ou seja, reavaliar. Eu sou um grande fã do ZX Spectrum, mas se um dos meus filhos gostasse de ser informático, eu é óbvio que lhes iria falar do basic, mas hoje em dia, às tantas, ele já podia começar o caminho de uma outra forma. Portanto, eu creio que em matéria de educação nós ainda também temos algum desfoque na aprendizagem e os alunos acabam, por vezes, por, até em matéria de tecnologia, estar a perder imenso tempo em áreas que não têm assim tanto valor, perdendo a janela de oportunidade até para explorar outras áreas novas que existem, que as empresas procuram e que eles nem sequer exploraram. E eu já passei por essa experiência, não só quando entrevisto a maior parte dos estagiários e percebo que aquilo que nós fazemos, eles nunca ouviram falar, ou quando nós convidamos turmas inteiras que vêm de universidades e que os desafiamos e eles também nunca ouviram falar sobre, por exemplo, o RPA e estas áreas de Process Mining. E, de facto, aí eu acho que é claramente o momento de pensar estes modelos. Há uma história muito gira sobre isso, que é, alguém foi perguntar a vários alunos do primeiro ciclo o que é que vocês conseguem, ou neste caso, qual é a diferença entre aquilo que conseguem aprender na escola e que o Google não vos ensina, ok? E a maior parte dos alunos dizia que, bom, relativamente às matérias, o Google tem lá tudo. Há uma coisa que o Google não nos ensina, que é a trabalhar em equipa. E, portanto, acho que isto diz muito e existe até também vários estudos agora que, na perspetiva de desenhar as competências do futuro, muitas delas andam em torno, realmente, das soft skills, não é? E do pensamento crítico, da orientação para a determinação do problema, da agilidade mental no raciocínio, capacidade adaptativa. Portanto, há muitas competências soft, não é? Que realmente são aquelas que são mais requeridas. Já hoje, isto já não é futuro. E que, de facto, o nosso sistema educativo potencia pouco, não é? Porque não é, portanto, com uma disciplina e um conjunto de matérias, assimilando apenas um determinado conteúdo durante um determinado momento e, mais tarde, nós sabemos que vamos perder, não é? Porque, a dada altura, mesmo a matemática, se nós não continuarmos a praticar, e eu lembro-me, eu tive análise até ao último ano da faculdade, na altura eu respirava aquilo, e, quer dizer, hoje em dia, a maior parte daquela informação me perdeu-se e já foi substituída por outras coisas. A questão das soft skills são diferentes porque trabalham muito também os aspectos mais comportamentais. E aí eu, aliás, tenho uma frase que normalmente uso muito, mas mais do que usar a frase é mesmo praticar, que é, mesmo nós, quando estamos a contratar alguém para uma empresa, sabemos que temos aquela função e aquela vaga, mas, na verdade, o que nós temos que olhar é para o potencial que ali vem. E, portanto, aquela pessoa vai realmente procurar responder ao primeiro desafio, que é o nosso, aquele que nós lhes vamos dar, mas vem ali potencial. E, portanto, aquele indivíduo um dia pode ter um crescimento e deve ter, e as empresas devem ter essa responsabilidade de criar condições para tirar o máximo desse potencial. E, portanto, não é tanta questão daquilo que as pessoas sabem, mas muito mais aquilo que as pessoas são. Não, eu acho que, de facto, esse risco existe e aí, eu diria que há vários potenciais mitigadores desse risco. Um deles são os middle managers, como é o meu caso, em demonstrar o contrário. Por exemplo, há cinco anos atrás, quando nós criámos o primeiro robô, num processo em concreto, é óbvio que, na altura, nem ninguém sabia o que é que era isso. E, portanto, a partir daí, nós fizemos um caminho que não só, do ponto de vista orgânico, determinou, portanto, a criação de equipas que estão a trabalhar já nessa medida, como, inclusivamente, teve um impacto direto na forma como nós nos organizamos, na rede que tivemos que criar e na comunidade interna para captar este tipo de talento, até porque nós utilizamos isto num modelo federado, em que a minha equipa, neste caso em concreto, trabalha centralmente a proficiência dos outros. Portanto, não é tanto naquela lógica de criar dependência, mas sim gerar mais e mais autonomia. E, portanto, isto é uma coisa que depois se começa a impregnar. Mas sim, é preciso também que exista, depois do ponto de vista da liderança, pelo menos a capacidade de assumir esse risco perante zonas de desconforto, de novidade, de coisas que ainda não estão devidamente sedimentadas, mas já começam a dar algumas provas do valor que realmente representam. E eu acho que aí também a própria educação ajuda, e felizmente em Portugal nós, por exemplo, vamos tendo cada vez mais cursos para executivos, em que essa literacia digital e, portanto, tudo o que é essa proficiência digital vai sendo muito trabalhada, portanto, com pós-graduações, portanto, que existem cada vez mais, também para passar essas mensagens a quem lidera e não propriamente a quem é liderado. E eu acho que isso ajuda bastante aqui neste processo. Mas eu concordo, o risco de facto existe e, portanto, isto também é um caminho, porque essas empresas que têm, na prática, essa incapacidade, portanto, de reagir, elas no mercado vão ficar numa situação cada vez mais desfavorável. E não era preciso a pandemia acontecer. Portanto, por exemplo, na minha área em concreto, em que trabalho numa indústria mais relacionada com a comercialização, seja de produtos, seja de serviços, a questão da tecnologia e do digital é absolutamente determinante. Portanto, que é um negócio completamente diferente, por exemplo, de uma linha fabril de indústria, em que aí já estamos a falar de ativos que não são só propriamente humanos. E essa é uma matéria também bastante interessante de se falar, que é a observação de comportamento máquina, nomeadamente da indústria, e a observação de comportamento humano, que tem níveis de complexidade e combinações muito mais desafiantes. Eu creio que aí também tem a ver, eventualmente, com o facto de nós ainda não termos preparado, nem as gerações atuais, nem, eventualmente, gerações anteriores, para uma outra proficiência digital, que é a capacidade de nós sabermos interpretar os conteúdos e termos aqui alguma base quase higiênica na utilização de conteúdos. Porquê? Porque nós, muitas vezes, nas redes sociais, se for preciso, navegamos e passamos por um determinado conteúdo, que é uma notícia que está a ser dada naquele momento, mas que se depois formos ver a fonte e a data, porventura, a fonte pode não ser credível e a data até pode ser de há não sei quantos anos atrás. E, portanto, isto para dizer que eu creio que há também um trabalho pedagógico que tem que ser desenvolvido nessa matéria, porque há um fenómeno que é natural, que é, hoje em dia, nós termos mais o domínio dos conteúdos que nós queremos ver. E isso é notório naquilo que são os mídias mais associados à componente da televisão e veja-se, por exemplo, o caso do Netflix ou HBO, onde, claramente, nós, por perfil, temos essa realidade. Ou até mesmo, no caso da música, com Spotify, portanto, nós passámos a um paradigma novo em que somos nós quem acabamos por ter, pelo menos, a capacidade de decidir aquilo que são os conteúdos que queremos ver. Porém, o que também assistimos é que depois somos inundados por um conjunto de conteúdos e isto é uma problemática até muito controversa porque levanta aqui questões relacionadas com a ética e o compliance dos próprios algoritmos que muitas vezes fazem esse tipo de sugestão e que, na verdade, alguns deles estão a introduzir ruído para o utilizador final. Portanto, porque, na verdade, sugerem coisas que às tentas não deviam e, portanto, nós aí temos que estar, enquanto consumidores finais, sempre quase numa lógica também defensiva, que é de qualificar gosto, não gosto, gosto, não gosto. E, portanto, mas concordo que há essa ameaça mas que tem a ver, eventualmente, com o facto de nós, neste tema da revolução, desta quarta revolução mais relacionada com o digital, estarmos também no início do caminho. Portanto, os nossos próprios níveis de maturidade seja de quem consome, seja de quem produz ainda têm aqui um caminho grande a fazer e, portanto, são as chamadas dores de crescimento que vamos ter que passar um bocadinho por elas mas, de facto, há essa ameaça. Eu aí, curiosamente, acho que muitas vezes acabamos por falar da realidade americana e desse grupo que, na prática, já não são propriamente empresas são ecossistemas vivos que se tornaram planetários mas esses são conhecidos. A questão e o grande desafio que nós temos é os que nós não conhecemos e esses não estão nos Estados Unidos. Esses estão ao Oriente estão num domínio em que nós, ao Ocidente, conhecemos pouco já têm, digamos, níveis de sofisticação até bastante superiores em matéria de inteligência artificial por exemplo, a China tem uma capacidade humana de treinar algoritmos de inteligência artificial que mais de nenhum país tem porque, pura e simplesmente, consegue ter mão de obra por exemplo, na vertente toda de melhorar reconhecimento de imagem que mais ninguém tem e, portanto, eu aí, curiosamente, até preocupo-me mais em matéria daquilo que é o desconhecido do que o que é conhecido mas sobre o que é conhecido eu aí tenho uma visão um pouco diferente e não sei se são as leis antitrust que vão resolver ou se são outras duas ações que, eventualmente, podem ser aqui um pouco mais consequentes favoravelmente para a Europa que é um deles é repensar também como é que a América fez esse caminho e produziu esses ecossistemas porque nós sabemos que eles vêm muito de uma realidade económica e, portanto, o que nós temos que repensar é bom, vamos continuar apenas neste caminho protecionista ou vamos nós próprios na Europa ter uma atitude de tentar que apareçam também na Europa ecossistemas destes tendo em conta que não nos falta proficiência e conhecimento na academia portanto, para o fazer agora, o modelo económico da Europa é que é ao mesmo tempo castrador desse ponto de vista e aí até há um fenómeno muito interessante que é nos últimos anos quem assiste mais à questão do volume de startups que são criadas na Europa versus os Estados Unidos a Europa tem tido anos em que até consegue gerar mais startups do que os Estados Unidos só que os Estados Unidos tem uma capacidade de gerar mais scale-ups do que startups do que a Europa e portanto e isso mais uma vez tem tudo a ver muito com o próprio modelo económico que está depois por detrás dessa dessa realidade por outro lado algumas dessas grandes empresas americanas enquanto nós podemos é óbvio que olhar sempre para a vertente da ameaça mas o que é um facto é que elas hoje disponibilizam tecnologia que nos permite tirar imenso partido por exemplo Portugal neste momento nomeadamente na área das pescas poderia estar a tirar partido de tecnologia que tanto a Google como a Microsoft tem para se tornar muitíssimo mais eficiente ao nível de tudo o que se faz nesse setor porque porque esses gigantes tecnológicos passaram a disponibilizar tal como nós utilizamos por exemplo um Google Maps existe N informação super interessante em matéria da forma como o próprio peixe se vai deslocando nos mares portanto aquilo que são os padrões dos próprios cardumes que dão muito mais assertividade à forma como nós podemos mobilizar toda uma frota pescatória e isto é apenas um exemplo que eu estou a dizer porque se nós formos por exemplo para as florestas existe também e eu estou a falar de tecnologia completamente gratuita que está disponível e que qualquer um de nós pode usar portanto não estamos a falar aqui de projetos megalómanos com grandes investimentos portanto estamos a falar de tecnologia que está disponível tecnologia que consegue por exemplo observar em determinadas regiões do mundo e nem todas as cidades já o têm mas por exemplo calcular a quantidade de telhados que existe numa determinada cidade para perceber qual é que é o potencial solar instalado naquela cidade e portanto isto só para dizer que há a rama de dois lados e há de facto essa ameaça e nós sabemos que estes grandes ecossistemas apesar de tudo têm muito a questão do domínio da publicidade e esse é o grande negócio inicial e agora começam-se a posicionar a outros níveis mas também há aqui outros componentes que podiam ser muitíssimo mais explorados sobretudo até por países como nós que temos muita dificuldade a chegar lá e acabamos por muitas vezes não tirar partido ou até nem ter conhecimento eu creio que aí nós até podemos falar digamos daquilo que é o movimento que está a acontecer na Europa das chamadas Twin Transitions ou seja da ligação que existe entre a transição digital e a transição energética de facto eu aí sou um privilegiado por estar digamos a trabalhar num setor e numa empresa onde pretendemos liderar essa transição energética mas ao mesmo tempo por inerência das funções e daquilo que é o meu percurso na vertente digital que depois também está associada mas de facto há aqui muitas sinergias e mais uma vez eu creio que na Europa nós podemos ter uma palavra a dizer perante o mundo porque de facto aí fomos nos posicionando em matéria de energias renováveis de uma forma mais consistente e portanto no domínio do próprio conhecimento daquilo que está na origem na maior parte dessas fontes renováveis e agora há também muito para além da questão do solar e do eólico a discussão sobre o tema do hidrogênio mas isto só para dizer que uma economia maioritariamente descarbonizada é uma economia altamente potenciadora inclusivamente de fatores competitivos e até geradora de emprego portanto nós estamos a falar aqui nesta transição energética de podermos ter a oportunidade de criar muito mais janelas de oportunidade de novas empresas startups e portanto uma economia em que vamos claramente injetar muito mais emprego e ao mesmo tempo começamos a detectar nesta questão toda portanto da sustentabilidade uma oportunidade também para a Europa de ser cada vez mais um exemplo naquilo que é a própria economia circular e nós aqui também temos vindo a dar passos passos largos o digital ajuda muito nomeadamente tudo o que são essas plataformas mais de crowdsourcing crowdfunding tudo o que tem a ver mais com crowds e que podem ser digamos aqui enablers de exemplos de economia circular e portanto eu diria que temos aqui várias tendências e várias iniciativas que estão a acontecer num movimento que é europeu e a Comissão Europeia eu creio que está muito empenhada nesse sentido porque vê aí uma oportunidade de de proteger a própria economia europeia e distinguir-se porque o que é um facto e nós já tínhamos falado sobre isso é que dentro em breve os líderes digitais vão ter um conjunto de características e a questão depois é que vai começar a acontecer é em quem é que nós confiamos e aliás aí há índices de sustentabilidade já bastante interessantes aliás há fundos de investimento em que as pessoas vão aplicando o seu dinheiro já nessa perspectiva em que aplicam os seus investimentos em função de perceberem se aquelas empresas têm um grau maior ou menor de sustentabilidade esta questão toda da descarbonização e estes projetos que acabam por estar muito relacionados com eficiência energética têm uma outra componente bastante interessante porque geram muitas relações de win-win ou seja em que na prática ganham realmente os consumidores finais ganham as empresas que fornecem esses serviços e portanto isso acaba por ser também um estímulo muito favorável para a economia eu posso até dizer-lhe que em Portugal ainda não temos muitos exemplos desses mas noutros países há já muitas situações em que na prática podemos nós próprios que estamos de fora investir em projetos de eficiência energética relacionados com algum tipo de iniciativa que está a acontecer num determinado país um aspecto bastante interessante é aquilo que já se está a passar agora a iniciar em Portugal mas que já existe também noutros países europeus que tem a ver com por exemplo as comunidades locais de energia em que na prática numa comunidade local nós podemos introduzir não só eficiência energética mas também a chamada geração descentralizada e portanto até começar a criar aqui algumas bolhas de autonomia em determinadas regiões e é bastante interessante ir vendo portanto aqui temos um tema de digitalização por um lado descarbonização por outro mas também de descentralização da forma como a própria energia é gerada porque a cadeia de valor e aquilo que eram os cânones mais antigos eram diferentes portanto nós tínhamos sobretudo geração de energia centralizada e portanto o caminho que se está a fazer é realmente para a descentralização aí é só não só uma responsabilidade muito associada até àquilo que são os próprios comportamentos porque mesmo relativamente a esta questão das alterações climáticas há muito aquela sensação de que ok nós temos um problema mas até que ponto é que nós efetivamente no nosso dia-a-dia contribuímos para resolver esse problema portanto essa consciência está mais do que demonstrado que existe mas há uma diferença entre ter consciência e agir e portanto aí claramente as empresas e o setor em si da energia tem essa responsabilidade adicional que é de garantir para além da componente da consciência que de facto há ação se bem que nós também sabemos que essa ação muitas vezes tem a ver com o poder de compra não vale a pena irmos portanto por outro tipo de fenómenos e nós sabemos aliás há estudos que por vezes revelam que numa determinada região há uma propensão ou predisposição muito maior à instalação por exemplo de soluções de eficiência energética mas depois vai-se a estudar em profundidade e o que acontece é que ali há poder económico para investir agora eu creio que esta questão toda relacionada com a sustentabilidade é algo que de facto é muito influenciado pelo digital por exemplo essa questão toda da quantidade de data centers que nós precisaríamos e aliás esse é um dos problemas neste momento aplicado à escala e que tem muito que ver com a própria questão do blockchain em que nem sequer existiam neste momento recursos suficientes para termos uma resposta portanto que fosse suficiente para aquilo que é que são as exigências da nossa sociedade atual mas aí observa-se um aspecto bastante interessante que é a preocupação de muitas dessas empresas que vão criando por exemplo esses data centers dar-lhes o máximo de eficiência e se for preciso até torná-los completamente autónomos aliás a própria Tesla é um bom exemplo disso mas há vários até fora digamos do setor temos o caso do próprio IKEA quer dizer há vários há vários exemplos em que as próprias empresas se procuram quase autonomizar da rede portanto com níveis de eficiência máximo e eu creio que quando nós um dia olharmos para o tal digital trusted leader o que é que vamos o que é que vamos observar vamos observar economias em que as empresas fizeram realmente este caminho do digital mas muito associado à descarbonização ou então esse exemplo que estávamos a falar que é e eu creio que neste momento o fenómeno se começa a inverter bastante mas em que na China a criação de centrais termoelétricas teve períodos fulminantes de produção de mais e mais centrais desse nível portanto ser digital introduzindo pegada carbónica não é propriamente a solução a médio e longo prazo mais favorável para a sociedade e portanto temos que tentar ver de que forma é que estas coisas depois se encaixam relativamente àquilo que é a realidade do nosso tecido empresarial eu creio que agora mais recentemente vê-se várias linhas e iniciativas do governo atual nesse sentido portanto há vários programas que vão procurar aumentar aqui os graus de proficiência digital e tentar desenvolver este tipo de novas competências a questão é esse é um caminho é apenas uma uma componente mas eventualmente não é não é suficiente por outro lado tudo o que tem a ver mais com startups e empresas novas que estão a surgir aí a questão das boas práticas ou de recomendações logo à cabeça podem ajudar imenso porque de facto hoje em dia é quem cria uma empresa nova tem muita tecnologia que fica logo disponível a questão depois é tirar o melhor partido dela e aliás esse é um dos desafios dos tempos atuais que é face à chuva tecnológica que nós temos e a tanta oferta que existe como é que nós realmente conseguimos tirar o melhor partido de cada uma dessas tecnologias e como é que ela ajuda realmente naquilo que é o propósito do nosso negócio e portanto aí eu creio que ajudaria também que algumas redes empresariais organizadas pelos vários setores e eu aí sinto que nós em Portugal apesar de tudo temos menos predisposição à partilha entre até por vezes empresas que são concorrentes na mesma indústria o que é uma pena porque acabamos por não ganhar muito com isso aliás eu acabo por muitas vezes receber convites e participar em muitos fóruns internacionais onde se potencia exatamente esse tipo de partilha e portanto eu acho que esse é um desafio realmente que temos que é como é que realmente criamos a mobilização certa para 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 partilhar esse tipo de experiências também que como é óbvio às vezes acabam por poder comprometer aquilo que é a competitividade de cada negócio portanto é natural que apesar de tudo as empresas se tenham que reservar a algumas dessas dessas informações mas ainda assim para aquilo que é a economia como um todo eu acho que nós precisamos realmente desse efeito de mobilização para sobretudo para termos um tecido empresarial mais robusto e mais preparado sobretudo para estes momentos atuais e às vezes nem falamos de tecnologias muito sofisticadas por exemplo só o facto das empresas estarem ou não preparadas para o trabalho remoto que é uma coisa relativamente simples que agora é um desafio que estamos a ter e que por exemplo muitas dessas empresas não estavam preparadas e acredito que algumas estão a ter inclusivamente dificuldade em fazê-lo aí temos uma uma boa notícia que é a chamada bazuca que se realmente criarmos os mecanismos certos para introduzir a aceleração dessa captação de valor e de investimentos que podem vir da comunidade europeia eu acho que isso pode introduzir um efeito de aceleração e até de aumentarmos o nosso grau de maturidade mais ao nível das PMEs por tradição o que nós assistimos no passado e espero que não aconteça agora e no futuro é que realmente não somos propriamente um exemplo na boa utilização desses recursos que às vezes acabam por nos ser dados e eu creio que agora é um momento bom para por um lado usar esses recursos financeiros por outro lado aprender um pouco dentro daquilo que é o setor com outras empresas e por último esta questão da proficiência digital que o próprio governo está neste momento também bastante empenhado em ter aqui algumas linhas mais pedagógicas e mais educativas nesse sentido eu acho que o RISKILL que é aliás um desafio dos tempos modernos mas que tem que ser trabalhado ao nível das empresas mas antes de ser trabalhado ao nível das empresas também tem que ser trabalhado ao nível daquilo que é o percurso académico que fazemos nas escolas esta questão da orientação das pessoas para uma determinada profissão é importante nós sabemos que sim e há muitas profissões que no futuro continuarão a existir mas também é importante abrirmos janelas de oportunidade para que cada um de nós aumente o fator de empregabilidade porque as pessoas têm muita tendência em valorizar o emprego e desvalorizar a empregabilidade e portanto o que nós estamos aqui a falar é tanto ao nível da escola e do percurso educativo criar condições para que as pessoas aumentem os graus de empregabilidade e depois dar continuidade nas empresas e nas empresas depois também temos bons e maus exemplos mas eu diria que nas empresas tem muito que se trabalhar isso a vários níveis porque depois as empresas também acabam por ser seres vivos com gerações e no meu caso em concreto lido com gerações completamente distintas e o próprio reskilling tem que ser visto também em função dessas dessas dinâmicas muito numa lógica de tentar potenciar ao máximo ou seja eu provavelmente perante alguém que está a terminar uma carreira consigo capturar imenso potencial fruto do conhecimento que aquela pessoa detém que pode ter uma menor predisposição para determinar tipo de fatores tecnológicos mas ainda assim pode ter uma motivação de ver o seu conhecimento aplicado àquilo que a tecnologia lhe dá agora isto para quem está num final de carreira quem está a meio de uma carreira já temos aqui desafios diferentes e também quem está no início para poder apanhar também a onda da forma certa e aí eu diria que todas as áreas de recursos humanos e vou vendo muita transformação também a esse nível que é deixarmos de ter áreas que fazem gestão de recursos humanos e áreas muito mais relacionadas e empenhadas na gestão do talento naquilo que é a experiência do colaborador que é ainda assim bastante diferente daquilo que assistíamos no passado na abordagem mais tradicional de gestão de recursos humanos nas empresas portanto uma muito maior preocupação em como é que eu consigo atrair talento como é que eu consigo reter talento e inclusivamente como é que eu consigo estimular redes internas que vão fomentando o aparecimento até de talento que estava por descobrir a vida a vida e Legenda Adriana Zanotto